Fique ligado pra ganhar. Alô Cristina? Alô! Alô Cristina? Alô! O brasileiro que vive com quatro esposas ao mesmo tempo. A atleta paraplégica que se tornou exemplo nas Olimpíadas do Canadá. Arnaud Rodrigues, na estreia do quadro humorístico. A agitação de Rick Martin. A palavra é acumulada em três mil reais. Alô Cristina! Hoje, nove e quarenta da noite. Brim, 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 brim. Bava, hotdog e perdigão. Brim, brim. Leve, menina e fuma. Brim, brim. Tem tosinho pra fazer. E é gostosa de morder. Brim, brim. Pra salsicha, hotdog e perdigão eu falo sim. Pra perdigão, pra perdigão, pra perdigão. Eu falo sim. Salsicha, hotdog e perdigão. Pra perdigão eu falo sim. Brim, brim. A nova comissão de independência está chegando para mudar. Quando você abre, já pode ganhar, na hora, até 15 mil reais no prêmio instantâneo. E toda semana concorre a 10 mil reais nos prêmios semanais. E ela tem muito mais para você. Nos sorteios para os prêmios de mais ou menos pontos, os números não se repetem. E você pode ganhar até 200 mil reais no dia 7 de setembro. Agora, você viu como se parte de ganhar, por exemplo, você está esperando aqui para comprar a sua. Eu adoro a Cindy e o Johnny. Todo carinho que eu dou para eles, eu recebo de volta. Eu faço questão de dar o melhor para eles. Eu dou uísca. Eu tenho certeza que eles estão curtindo o sabor. Eles estão comendo e fazendo... O uísca tem tudo o que eles precisam. E eu fico segura, porque eles estão sendo bem alimentados, né? Para o Johnny e para a Cindy, só o melhor. Só uísca. Seu gato compraria uísca. Hum, tem alguma coisa de diferente. Mudaram a embalagem. Não acredito. Olha aqui, está tudo xadrez. O pão de forma, bisnaguinha? Não é possível. Como não? Você não está vendo? Não acredito. Já está vendo? Não acredito que você não repara no meu brinquinho novo. No tênis que eu comprei, vai notar que mudou a embalagem do pão. Eu reparei. Acabou o café. Mas vem o pãozinho. A linha burra está de roupa nova. Só a artista poderia deixar produtos tão gostosos, ainda mais bonitos. Gol! Eu estou maluco! Vamos, pai. 9 a 1 para mim. Chegou o International Soccer para Nintendo 64. O mais real dos jovens de futebol. É limpo. Ou nada. Ela é suave e delicada. Ele é forte e ativo. Somos diferentes, mas estamos expostos ao mesmo risco. Bactérias. Bactérias que causam espinhas. O odor da transpiração. E que podem infeccionar pequenos periores. E para evitar as bactérias, use Protex. O único com três fatores de proteção. Protex inibiu o crescimento das bactérias, como nenhum outro sabonete. Protex UR para pele delicada. Protex Balance para toda a bacta. Protex Ultra. Maior proteção contra a transpiração. Agora estamos todos protegidos. Protex para uma pele saudável e protegida. Essa é mais uma loja do Cândia. Bonita, né? Corredores largos, amplos espaços de manobra. E o açougue, gente. Super moderno. As carnes já vêm pré-embaladas. Uma doideira. Olha só as frutas. Que coisa mais linda. E essa aqui é o Robalo. Conhece? Olha só o ofício dele. Parece que está vivo e fresco. Ah, desculpa. Pode falar fresco não, senão eu posso ficar chateado. E tem mais. O Cândia aceita todos os catores de crédito. Ou você pode parcelar suas compras em três cheques. Para até R$ 30, R$ 60, R$ 90 a dia. Cândia. Nojas incríveis, preços incríveis. Enfim, junto. Os grandes rites da música clássica reunidos em um só CD. Agora as músicas mais bonitas de todos os tempos serão suas para sempre. Clássicos inesquecíveis. Não se esqueça, é Poligrã. A gravidez de Lavinia salvando seu casamento com Vicente. Os Ossos do Barão. Nossa próxima atração. Tchau. Tchau.